Esse casamento tá baseado numa mentira. Mentira? Mas que mentira? O Guilherme. Ele mentiu sobre a origem dele. Ele é filho da Dulce. Faxineira. Você não tem que ficar fora do casamento do seu filho. Você não pode ser tratada com o desprezo que o Guilherme sempre te tratou. Vem, Dulce. Vem, Dulce, vem. Vem, vem. Diz que você é a mãe do Guilherme. Diz. Dulce, o que é isso, meu irmão? Você tem esse direito. Você tem o direito de estar morta ao lado desse rapaz. Ele é seu filho. O Guilherme, você não é médico? Faça alguma coisa. Você é médico. Aí é tua mãe. Eu sou médico. Eu não sou. Eu não sou médico. Eu sou médico. Eu estou aqui. Vou deixar que eu ajude a Dulce. Me ajudem, por favor. Eu tenho que levar até o posto médico. Vamos. Guilherme. Eu menti, Alice. Eu menti o tempo todo. Eu sou filho da Dulce. A faxineira. A vendedora de cocadas. E eu nunca fui médico. Nunca. Nunca estudei medicina. Eu menti. Enganei. Mas a Júlia tem razão. Se você me ama, você casa comigo mesmo assim. Alice. Você quer casar comigo? Eu não. Eu não. vira-lata. Você mentiu pra mim o tempo todo. Eu disse que seus pais eram ricos, que você morava no hotel. Onde é que você mora, Pilek? Onde é que você mora? Na casa da minha mãe. Ela mentiu pra mim também. E ela mentiu. Porque ela queria me dar um golpe junto com você. A minha mãe não quis dar golpe nenhum, Alice. Ela se sentia muito mal com essa situação. Mas o que importa agora, diante dessa igreja cheia, eu te peço, Alice. Casa comigo. E em seguida nós vamos juntos ver como tá a minha mãe. E eu vou pedir desculpas pra ela. casar com você? É uma piada? Eu nunca me casaria com o vira-lata, mentiroso! Você me encheu que era mesmo? Eu me enchei pra casar o meu pai! É tudo mentira. Mentira. Eu não acredito que você me ama. Mentiroso! 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 Alice! 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 Não tem as pessoas, não tem as pessoas, não tem as pessoas! E não tem as pessoas! Alguém ajuda aqui, gente! Ela está ferida! Ajuda aqui, gente! Ajuda aqui!